Oi pessoal, beleza? Aqui quem fala é Gregor Inobre e no vídeo de hoje vamos fazer um resumão de fisiologia mais especificamente fisiologia celular. Nesse vídeo vamos ver rapidamente e de forma muito clara e objetiva os principais pontos da fisiologia celular para que você possa fazer aquela revisão marota antes da sua prova o que é fisiologia celular? É a ciência que estuda e discute os componentes das células e as funções que eles desempenham no organismo Teoria celular A teoria celular é uma parte fundamental da biologia que explica a constituição dos seres vivos com base em células o papel que desempenham na criação da vida e a descrição das principais características dos seres vivos Complexo de Gold O aparelho de Gold é uma organela presente em todas as células eucarióticas É constituído de dictossomos, cuja função é completar a fabricação de algumas proteínas Funciona como uma fábrica de embalagens, modificando as vesículas do retículo endoplasmático Lisossomos Lisossomos são organelas formadas no complexo de Gold Contém enzimas hidrolíticas e protelíticas que servem para digerir os materiais de origem externa, heterofagia ou internas, autofagia Isto é, elas são responsáveis pela digestão celular São estruturas simples e esféricas, rodeadas por membrana São constituídas de enzimas que, se liberadas, irão destruir toda a célula Peroxissomos São organelas sintoplasmáticas com função digestiva São bastante parecidas com os lisossomos, mas diferem, pois contêm oxidases e catalases São encontrados apenas em células eucarióticas Têm papel essencial nas células lipídicas e são necessários para a síntese de ácido biliar Ribossomos Os ribossomos atuam nas células realizando a síntese de proteínas Eles podem ser encontrados no interior de cloropastos, mitocôndrias, livres no citoplasma Realizando síntese de proteínas que serão ali utilizadas Ou então podem estar associadas ao retículo endoplasmático Formando retículo endoplasmático rugoso Retículo endoplasmático liso A sua função é, basicamente, participar da produção de moléculas de lipídios Em especial, fosfolipídios Que irão compor a membrana das células No entanto, dependendo do tipo de célula em que se encontra O retículo endoplasmático liso terá funções diferentes Assim, por exemplo, ele pode estar mais envolvido na produção de hormônios esteroides A partir do colesterol Ou com a regulação dos níveis de cálcio no citoplasma De células musculares estriadas Retículo endoplasmático rugoso A proximidade com o núcleo torna a síntese de proteínas mais eficiente Uma vez que o retículo endoplasmático rugoso Pode enviar rapidamente um sinal Para o núcleo iniciar o processo de transcrição do DNA E ainda quando há proteínas deformadas ou desdobradas Que são as inativas Há um sinal específico para melhorar o processo Caso contrário, será sinalizado que a célula Deve ser encaminhada para uma morte programada A apoptose Núcleo celular O núcleo é responsável por todas as funções celulares Principalmente o controle das reações químicas celulares É no núcleo das células que está localizado o DNA E o núcleo tem a função de armazenar todas as informações genéticas Mitocôndrias As mitocôndrias são organelas que a função está intimamente ligada Ao fornecimento de energia para a célula Ao se pensar nas células como uma indústria Relaciona-se o núcleo com a gerência O complexo de Golgi Com uma central de processamento Distribuição e armazenamento E as mitocôndrias como se fossem usinas Produzindo energia para a empresa Exocitose A exocitose é um fenômeno pelo qual uma célula Expele uma porção do seu conteúdo Uma célula possui vários elementos no seu interior E a exocitose ocorre quando um desses elementos migra para o meio extracelular Esse fenômeno ocorre na membrana citoplasmática Endocitose Endocitose é um mecanismo que permite a entrada de moléculas para as células Quando as moléculas são sólidas, chamamos de fagocitose E quando líquidas, chamamos de pinocitose Bom pessoal, chegamos ao final de mais uma aula de fisiologia Um resumo de fisiologia celular Eu espero que esse vídeo ajude vocês Se você gostou, dê aquele like Se inscreva no canal para não perder mais vídeos E é isso aí galera Grande abraço, bons estudos e tchau tchau